Salve rapaziada estamos aqui dentro da mini lancha hoje cara para nós terminar de uma vez esse esquema na direção aqui ó vídeo anterior nós já fizemos um suporte massa para o cabo e hoje nós vamos terminar esse batente aqui ó mas não vamos fazer só isso não a ideia nós jogar o motor aqui para dentro da mini lancha né desvirar ela jogar o motor aí e já fazer uns testes ligar esse motor e fazer circular a água então já deixa aquele like se inscreve no canal galera essa vai ser a nossa ideia para batente cara aqui nós vamos conseguir colocar os reguladores um cada lado eles vão limitar a onda ao final do nosso movimento de direção galera tá aqui a parada cavernosa que nós vamos botar na mini lancha aí ó ela vai conseguir limitar o final dos movimentos e vai ter uma regulagem aqui fica muito monstro isso aqui cara muito da hora e aí como sempre quem se ferra joaquim né só te chamei aí para mostrar ver se tu tinha gostado das pecinhas mostrar né tu sabe o que é o mostrar né te vira e fica agora né parceria parceria maluco ó agora te chamei aqui para fibrar três quatro coisinhas que não leva aí 15 minutos e eu que fiquei fazendo então todos esse suporte aqui ó tá aí eu não posso me queixar de nada enquanto tava fazendo suporte que eu tava fazendo trabalhando né nada na mini lancha não pode cair nada não pode cair nada aqui dentro porque aqui pra passa o braço de direção se cair resina beleza a fita tá aqui ó fecha então não é nem fechar cara pode cair resina é só não botar fibra ele tem um espacinho entendeu então fechou e fio moments later ó o cabo já fica trancadinho cabinho fixo e agora a hora de nós ajustar os batentes cara deixar isso aqui prontinho já é até aqui onde tá virando cara tá bom aí morreu vira tudo tá então só vou ajustar o batente dela aqui aqui cara tá batendo para os dois lados e tá defendendo o cabinho de qualquer força que nós pudesse fazer a mais com ele e aqui ó esse tanto que ele oscila cara um pouquinho aqui é normal para esse tipo de cabo tá é aceitável lá na própria turbina ele já passa por isso saindo um pouquinho fora então o cabo já é feito para ter essa uma boa tolerância mesmo galera do céu tá pronto tá pronta tá quase pronto só lá agora ou mexe lá direção lá para ver que direção curtinha em aquele papo né fórmula 1 a mas ficou meio pesada tal sabe o que que tu faz daí academia não fica no sofá de casa e pilota um negocinho de videogame que aqui é hard aqui é nervoso é monstro é para se incomodar que andar de lancha vai botar força nesses braços é porque aqui você tinha trator o motor aqueles cara chata 11 e 13 a é direção pesada é só não no feijão ali ó fazer coisa pouca na lancha para botar o motor só tem que frouxar a turbina é quase tirar ela da lancha coisa a coisinha de nada suave cara para que que nós tivemos que puxar a turbina lá porque o eixo cara ele tem que vir para ficar dentro totalmente aqui ó quando tem que tirar o motor da lancha isso considerando que não é toda hora que a gente quer tirar o motor da lancha né cara não ainda que é ainda bem né não tem que ficar tirando o motor toda a vida o eixo do câmbio aqui talvez sem tirar fora não tá e a galera nem viu direito que tá um tem uma anaconda ao redor do motor né mas tem água aqui dentro ainda puxa puxa para fora essas negócio aqui aí galera agora lancha já tá tomando aquela pegada marítima mesmo cheio dos mangueirado de água cara nervoso a entrada de água já tá instalada Hahahaha rapaziada tem os fãs de escapamento tipo pelo meio da turbina de escapamento na água mas esse escapamento nosso da mini lanche aí ó cara esse aí ficou nervoso cara ficou meio para cima aí ó tá o escapamento do muriel ali atrapalhando agora aqui ó o visual né tava fazendo uma visão meio ruim mas mas a lanchinha ficou nossa cara não vomita aí vamos por esse outro lado aqui que daí não faz aquela visão ruim aí cara bagulho racing escapizão pra cima berrando monstruosamente maluco vai ficar muito top aí galera vamos engatar aqui ó o eixo da turbina no nosso motorzão monstrão preparadão nervosão pica das galáxias dos mares galera se liga ali como é que fica por dentro do túnel da turbina o nosso eixo que ele vem desde o motor né passa pelo retentor ali tal ele entra ali na hélice é esse o visual que fica aí dentro galera olha aí que top o eixo tá injaulado lá dentro agora agora nós temos nosso captador instalado para não entrar coisa aí ó diz que essa peça tem uma função importante também para manter o casco da lancha do jet ski sempre pregado na água cara para ele não flutuar e não causar um acidente alguma coisa então nós já não vamos arriscar né cara vamos unir as duas coisas então a proteção para o nosso eixo e já para fazer essa função aí deixar a lanchinha mais top em cima da água né galera galera o elétrica acabou de ceder o posto dele para esse aqui ó tá fazendo as instalações na mini lancha é o sub sub elétrica o elétrica tá lá tá lá fazendo uma troquinha de óleo numa moto lá mas tá aqui tá não se aguenta queria vir aqui meter não nos fios aí ó galera já vou engatar o sistema de água do motor aqui ó vai a água vai por essa mangueirinha aqui ó ela tá entrando ela tá entrando no cilindro ela entra ali ó dá a volta no cilindro sai aqui por trás dele nessa mangueira mais debaixo ali ó ela tá saindo aqui ó já vamos fazer um primeiro teste de circulação aqui vamos abrir a água aí pessoal a água já tá circulando aí ó dá de ver algumas bolinhas passando tal tá circulando e tá saindo aqui ó então o nosso sistema de refrigeração tá prontinho prontinho só para nós ligar o motor maluco desligar a água aqui aqui para não desperdiçar né ó tancão que nós usamos no teste aí da mini lancha esse tanque tá um mistério ainda cara nós precisamos mesmo da ajuda de vocês aí ó para definir um lugar se vai ficar esse tanque ou não vai eu vou botar outro tanque cara aonde que nós podemos colocar ele na mini lancha porque cara como o nosso motor ele é com carburador né ele tem que descer o combustível para ele por gravidade assim ó tem que cair lá dentro ou se não claro tem que adaptar um sisteminha com bomba de combustível tal só que a mini lancha tem aquele detalhezinho que a gente não quer agregar muito peso né cara tudo pronto para o teste para nós ligar o motor e nós fazer refrigerar a água só que nós tinha que dar um jeito de saber que temperatura que tá nisso aí né cara não tem lá na tua casa lá um termômetro um termômetro daquele sabe aqueles que aponta para a testa da pessoa ou para o pulso e ver a temperatura agora na pandemia aí tava cheio aí lá em casa mal tem aquele de enfiar aqui embaixo que assim ficar parado não dá de nós enfiar ele numa letra dessa aqui assim ó para ver se ele consegue medir só tem que esperar um pouco né dizer para ele baixar o bracinho vai queimar o termômetro todo cara pior que em casa também não tenho desse aí estamos ferrado né cara não tem não tem que como é que nós vamos saber só se ficar pegando água com a mão ali velho eu acho que vai medindo com a mão cara com a mão aqui é assim ó o cara já consegue ter uma uma ideia a galera vai ter que confiar em nós na verdade e daí seja o que que Deus quiser né que 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 é isso elétrico que termômetro velho termômetro velho é o que era da gaiola quando tinha o motorzinho da ninja a é que nem o termômetro que eu tenho em casa tem uma ponta dessa abre a boca e bota a língua aqui esse aqui parece ser de plugar em outro lugar se tu quiser dá para tirar a medida da tua temperatura ah não virei cachorro agora ainda rosquei galera isso aqui consiste num esquema simples que seria a bateria um termômetro e um visor cara se tá certo ninguém sabe essa coisa velha aí mas enfim né uma bateria um mostrador e um tampão em situações normais ele teria que ficar dentro realmente do sistema de água ou do sistema de óleo do que fosse usar né nós vamos ter que fazer o que tentar mas já tá vinte e trinta e nove lá tá certo será a sensação térmica bota o visorzinho dele aí vamos ver só se isso aí foram um tipo de uma temperatura mínima dele cara vamos fazer diferente então se essa daí fora mínima vamos aquecer para ver se ele sobe ó desligar a água lá nossa que fogo frio 40 ó subiu já um pouco 41 42 será que ele tem delay 43 tava subindo ó 44 ou ele começa no visor dele de 38 sei lá tipo meu carro meu carro não começa a temperatura o ponteirinho dele lá em zero cara ele tipo fica encostado como se fosse nos 30 graus dali para cima ele eu não me lembro agora quanto mas dali para cima ele sobe o ponteiro tem aqueles termômetro profissional que ele digital ele já começa de 50 de 50 até 380 se não me engano tem outro termômetro aqui além desse tem esse ou é esse ou então ou é esse ou nada né então nós vamos testar com esse o cara aqui mais ou menos ele ficou aí ó não é o lugar adequado mas também a gente nem sabe se esse é o termômetro que a gente vai usar então acho que para um primeiro teste aí cara tá valendo para três malucos que estão louco para ver uma lancha ligada tá top demais bora partiu foi e aí galera eu já vou ligar para não ter choque lá né já vamos deixar uma aguinha passando ó não tô botando uma corrente de água forte cara eu abri bem fraquinha não mas aí não vai dar conta agora que vai demorar para subir tem que fazer subir para depois fazer descer eu tenho eu tenho receio de deixar isso aqui quente e entrar água fria cara a diferença é pouca tava pouquinho tá pouquinho aqui ó tá pouquíssimo água quente saindo cara na lenda ele não vai esquentar bota tua mão aqui na água olha aqui ó já tá até suando aqui a mangueirinha cara não não vou fechar um pouco não vai subir a temperatura aqui cara Galera, aqui a água sai bem quente já A água tá quase insuportável, chega aí pra tu ver Eu tô vendo a fumaça daqui, são três tipos de mangueira, olha aqui Gelada, morninha e quente Talvez nós temos que botar uma serpentina no escapamento Pra não deixar tipo um choque de água fria entrar por uma outra Quero que não te fazer com o seninho, com o Alambique 42 Cara, o que que acontece, ó, aqui, ó Essa parede ali tá fria, cara, fria Não, bonita, gelada Tu encosta aqui atrás, aqui, ó Aqui tu já sente morno Aqui já tá esquecendo que é a saída d'água Desliga aí, desliga aí Família, tá aí a nossa mini lancha Tá funcionando A refrigeração tá funcionando Tá fazendo o papel dela Antes nós ligava a mini lancha, cara Por mais que ficasse meio na lenta, assim, ó Acelerando um pouquinho Tá Mas como o motor ficava abafado ali no cantinho dele Já gerava bastante calor, cara Já era, tipo, já notava, assim, sabe Subindo aquele calorão Agora Nós conseguimos ali tocar a mão no cilindro Aonde entra a água Tá até friozão demais, cara Por que que a gente não acelerou bastante nesse vídeo? Não fez ela elevar, né As rotações aí e tal Por que existe uma possibilidade de choque térmico Imagina uma coisa querendo aquecer bastante E a água querendo entrar fria De uma vez ali Temperatura, tipo, sei lá 20 graus ali no motor que tá querendo se aquecer ali A camisa dele a 70, 80 graus, sei lá Tipo, tem uma possibilidade ali de ter um choque térmico Ter uma rachadura Alguma coisa assim Então Pelo que já deu pra ver, cara Nós vamos fazer meio que uma serpentina No escapamento Tipo, aqui assim, ó Nós vamos pegar um tubinho, cara E vamos fazer ele dar Umas duas voltinhas aqui Numa área do escape A mangueira Que vem água de fora Aqui da turbina da mini lancha Ela vai passar aqui E ela já vai colocar A água Numa certa temperatura Um pouquinho maior Tá Depois disso Ela vai entrar no cilindro Então já vai tirar o problema De, tipo, entrar água fria Diretamente no motor Que tem que trabalhar quente Né, cara Ele tem que trabalhar já quente Ele não foi feito pra trabalhar frio E depois disso, sim Vamos seguir o nosso esquema aí Da água circulando Cilindro, cabeçote E indo pra fora Da mini lancha Fazer algum esquema assim De controle dessas temperaturas aí Pra nós tentar deixar o motor Trabalhar quente Como é o normal dele Né Quentinho Mas não passar do ponto Não dar aquelas temperaturas altas E nem frio demais Acho que esse aí É o caminho agora pra nós, cara Então vamos com calma Não vamos destruir O sisteminha aí O motor da mini lancha Que a gente tá passando Tanto trabalho pra construir, né Ó, já deixa a sua ideia aí, cara Já deixa aquele likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Que tá vindo projetão Louco aí Pra vocês, cara Vamos terminar essa mini lancha Brincar bastante aí Com ela mesmo, cara Fazer um quadriciclo Pra andar puxando ela aí Levar pra lá Pra cá Fazer umas trilhas Fazer uma mini moto Top, cara Uma mini moto de cross também Dá aquela colaboração aí Ó, na nossa ação Entre amigos da mini moto Que nós temos aí Ó, que essa mini moto tá top Tá saindo já No que nós conseguir sortear ela Nós já vamos tá Fazendo aí O quadriciclo E a mini moto cross Beleza então, rapaziada É isso aí Falou, valeu Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti